Não vês que o meu cantar é um jardim? Agarro esta canção, como quem pode, como quem quer, como quem vai Na minha inquietação, há um calor, de muita cor, por onde cai? Se um dia a tua voz me for bonança, me for chamar, me for pedir um rio, beijando a voz Serei gaivota na sua rota, para te seguir Não vês que o meu cantar é um jardim? Um toque de temura, sem não nem sim Serei um marco mais na tua estrada Se o tempo nos for tudo e nos for nada E não mais voltarei ao meu chorar Só porque um dia eu te quis amar Vou nesta viagem, sem me perder, sem me calar Solto no mundo, eu sou uma passagem, não sou destino Sou só menino, um vagabundo Levas-te a fome que me trespassa, que me respira, a alma e loucura E tudo me consome, cada sorriso, sem ter juízo em torres de ternura Não vês que o meu cantar é um jardim? Um jardim, um portal que me ternura, sem não nem sim Serei um marco mais na tua estrada Se o tempo nos for tudo e nos for nada E não mais voltarei ao meu chorar Só porque um dia eu te quis amar